Bom, uma pergunta que o pessoal sempre me faz é como deixar uma ou várias variáveis globais que podem estar presentes em qualquer shell, desde o shell aqui do meu usuário que eu vou abrindo e vai aparecendo uma configuração, uma variável de configuração ou algo do gênero, ou global mesmo então logo com outro usuário aquela variável vai estar presente para aquele outro usuário do sistema eu vou mostrar para vocês aqui e de algumas formas, como a gente está trabalhando com o bash, eu vou mostrar a primeira forma que é global para o meu usuário então todos os shells que eu abrir aqui, ele vai estar presente e ele pode ser feito através do bash-rc, isso se for se estiver utilizando o bash então ele está presente no home do usuário aqui no slack o padrão não vem com bash-rc, então tem que criar aqui eu já criei, então tem que criar esse arquivo para a gente conseguir exportar uma variável para ela ficar de ambiente então o bash-rc é o que? o bash-rc é um arquivo de configuração, ser presente no arquivo home do usuário é para usuário, somente aquele usuário então olha só, vamos criar uma variável de ambiente aqui para o meu usuário chamada nome por exemplo, eu vou dar o export aqui para exportar a variável e vou botar nome aqui em maiúsculo, igual aqui, recebe Jefferson salvei e fechei se eu dou um eco agora nessa variável nome, ela não vai estar presente ainda eu tenho que abrir um outro shell para ser carregado o arquivo de configuração então toda vez que abre um shell, ele é carregado esse arquivo de configuração aqui ele não está presente, mas quando eu abrir um outro shell a gente vai ver aqui que ele vai estar presente olha lá, nome, Jefferson já está lá então ele foi carregado foi lá, o shell carregou esse arquivo de configuração e já exportou a variável se eu usar aqui os comandos env ou print env ele vai mostrar que essa variável já está por aqui está presente aí como uma variável de ambiente deixa eu achar aqui ela poderia usar um grap aqui, mas vamos procurar dessa maneira ver se a gente acha, eu estou cego né mano aqui, nome, nome igual a Jefferson então ela já está no ambiente, não importa qual quantos shells eu abrir ela vai estar aqui presente mas lembrando que é somente para o meu usuário Slack Jeff aqui no caso usuário Slack Jeff se eu abrir um outro usuário como o Paulo essa variável vai sumir porque ela está presente aqui somente para este usuário essa é uma forma essa é uma forma temos uma outra forma para ficar mais global ainda que é lá no profile esse arquivo de configuração é editado somente com o super usuário com o root ele está presente lá em barra etc barra profile nano barra etc barra profile como que funciona esse arquivo? esse arquivo faz o seguinte é um arquivo de login quando você loga com o seu usuário e é carregado esse cara aqui ele fica em cima do topo da hierarquia a gente tem outros caras aqui que eu até anotei que é por exemplo com o bash que está no home por exemplo o bash profile o bash login e o ponto profile esses caras ficam embaixo na hierarquia a hierarquia principal é o barra etc profile ele é o primeiro a ser executado e é lá no login como eu falei você logou com o usuário é carregado esse arquivo aqui no manual diz que não é tão interessante botar nesse arquivo então se você botar por exemplo uma variável aqui export nome igual a Fernanda por exemplo ele vai ficar presente para todos os usuários todos os usuários mesmo então o slackdf aqui vai estar presente para o meu usuário se eu entrar como usuário paulo vai estar presente se eu entrar como usuário pedrinha vai estar presente então para todos os usuários fica fica global mesmo fica global né então a documentação diz que não é tão interessante botar aqui tem um outro lugar mais apropriado a gente já vai falar sobre ele só para confirmar aqui galera se eu botar eco nome aqui não vai aparecer por quê? porque eu tenho que fazer o login novamente mas existe aqui uma configuraçãozinha qual o sourcer que ele vai carregar esse arquivo nesse ambiente aqui ele vai criar um novo ambiente só para carregar esse cara tá? olha ele carregou se eu dar eco nome aqui vai estar funcionando é só para mim fazer um preview um preview aqui só para ver como vai funcionar então ele já foi carregado só que se eu abrir um outro terminal aqui não vai estar por quê? porque eu usei o sourcer aqui para fazer esse teste beleza? é só para mostrar então a gente pode deixar assim para deixar o ambiente mas o local mais ideal que diz na documentação do bash por exemplo seria no diretório barra etc profile.d tá? aqui tem alguns scripts aqui que eu estou usando Slack então aqui é o cara mais ideal para a gente usar as nossas variáveis as variáveis globais por quê Jeff? porque são como módulos então eles são carregados aqui dentro e não vai sujar o seu ambiente por exemplo aqui é o lang.sh se a gente dar uma olhada nele ele é um script somente contendo variáveis é um módulo no caso vamos ver uma outra coisa uma outra parada aqui glibc.sh aqui já não tem nada mas tem uma variável então o mais ideal é você criar um script aqui dentro contendo as variáveis vamos criar alguma coisa aqui sei lá nomes.sh tá? então barra bin barra sh vou deixar assim dessa maneira e a gente faz aqui por exemplo nome de usuário sei lá então a gente pode usar o export e os nomes pedrinha sei lá nome 1 nome 1 assim pedro export nome 2 joana joana com 1 vou botar com 1 fica melhor com 1 export nome 3 e assim vai pedrão salvou a gente tem que dar permissão de execução aqui que é bem interessante e aí quando reiniciar e o system reiniciar fazer o login novamente ele vai ser carregado aqui então são módulos que ficam aqui dentro então o lugar mais apropriado é você carregar variáveis de ambiente configuração suas de programas ou que você quer fazer algumas variáveis de ambiente quando tem que ser global mesmo pra todo mundo é nesse diretório barra etc barra profile ponto d você cria um script bota as variáveis lá dentro e já é tudo que você precisa botar você pode botar ali global.sh e bota lá um monte de variável que você precisa usar beleza ah precisa editar alguma variável global vai no profile e edita por aqui que é global mesmo que é vai pra todo mundo beleza a gente tem algumas configurações aqui então é simples assim não tem muito mistério e é simples assim não tem muito o que falar sobre então globais quando você precisa aliás quando você precisa de ambiente a gente bota o que? a gente bota no arquivo bash.rc se você está usando o bash bota aqui bota o exportzinho na frente o nome da variável já era salvou quando entrou de volta aqui já vai estar global aliás de ambiente o seu usuário ah precisa ser global para todos os usuários o que você faz? barra etc barra profile.d cria um script lá ah é só um arquivo de configuração então pode botar até no profile não tem problema só que o mais ideal é botar no profile.d quando é um arquivo de configuração mais extenso mais amplo beleza? e a gente tem outras formas também que eu não vou estar abordando aqui por exemplo no dev no boom já mudou algumas coisinhas dá para fazer dessa maneira só que tem alguns caras aqui que tem alguns arquivos de configuração do bash que está apresentando lá no barra etc barra etc que tem uns arquivos de configuração do bash lá por padrão o slacker não vem então eu não tenho porque eu abordar sobre eles beleza? então esse é o vídeo de hoje dê um like se você curtiu e até o próximo vídeo fui ah assiste esse último vídeo aí também está bem legal fui